Oi, você está onde, Tainá? Então você vai ter que esperar porque eu estou trabalhando agora. Um beijo, Tainá. Tchau. Pronto, resolvido. Quita foi uma combinação de siglas que a gente estava chegando para achar o nome de uma banda, porque eu acho que a maior dificuldade de uma banda é achar o nome. Aí Quita foi uma combinação de siglas e significados que misturaram e acabaram virando nome Quita. A gente usou o dadaísmo para usar letras e... estou brincando. É que nem a gente usa para escrever o roteiro do programa, então está tudo certo. Para a gente é muito importante estar participando das cenas interessantes do rock do Brasil. Brasília, como faz o Porão do Rock, que é um dos maiores festivais do Brasil. E era importante para a gente marcar essa presença, não é só para o currículo, mas era uma coisa que a gente precisava encarar. Procura que vai ter alguma coisa. Se bobear, a gente coloca aqui. Eu vou pensar nisso, eu que dirijo. Eu vou colocar aqui, ó. Onde a Sabrina está mostrando? Quitasounds.com.br Fala, galera. Nós somos o Quita e esse é o Porão do Rock 2013. Uuuu! E aí